Tapioca, um ovo, duas fatias de mussarela e um pouquinho de sal. Com o fogo desligado, nós vamos colocar as duas fatias de mussarela. Não precisa untar a frigideira, mesmo que ela não seja antiadarete. Agora vamos pegar a tapioca, eu já peneirei, como eu sempre digo a vocês, eu deixo minha tapioca bem peneiradinha. Vamos colocar aqui dessa forma, no formato que vocês estão acostumados a fazer a tapioca. Essa minha frigideira é de 20 centímetros e essa refeição é para uma pessoa. Aí, dependendo de quantas pessoas vocês vão fazer, vocês só fazem multiplicar a quantidade de ingredientes. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu não estou apertando, eu estou ajeitando. Dessa forma. Enquanto eu ajeito a minha tapioca, eu queria pedir a vocês, com todo carinho, como eu sempre digo, se inscrevam no canal da Teté, nesse nomezinho vermelho, toquem no sininho para receber os meus vídeos todas as semanas, compartilhem muito esse vídeo e não esqueçam de deixar o like. E também comentem, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Pronto, ela já está bem ajeitadinha. Agora, nós vamos ligar o nosso fogo. Fogo baixo. Pronto. Agora, vamos tampar e esperar 5 minutinhos. Nossa tapioca já está desse jeitinho. Aí, o que vamos fazer agora? Vamos pegar um ovo, certo? Vamos colocar um pouquinho de sal. Olha, eu coloquei só um pouquinho de sal. E vamos bater. Pronto. Bati bem o meu ovo. Agora, eu vou colocar em cima da minha tapioca. Dessa forma aqui. E vou ajeitar para ele penetrar na tapioca toda. Assim, olha. Está vendo? Dessa forma aqui. Olha que receitinha maravilhosa. Agora, vamos tampar novamente. E quando o nosso ovo estiver cozido, a nossa tapioca está prontinha. Vamos desligar o fogo, porque eu já vi que o nosso ovo está super cozido. Agora, vamos pegar uma espátula e virar a nossa tapioca invertida. Olha que maravilha de prato. Olha que maravilha de prato. Como fica o queijo. bem douradinho. Vamos cortar a nossa tapioca. Olha que receitinha super diferente. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Olha. Essa casquinha de queijo é irresistível. Vou colocar aqui para vocês verem direitinho como ficou. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima.